Música Oi meninas, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente Eu vou ensinar pra vocês como fazer essa vela Pro dia das bruxas, pro Halloween que tá chegando E é muito fácil de fazer Você vai precisar de um vidro arredondado Que se assemelhe ao formato de uma abóbora A tinta em verniz vitral na cor laranja Um pincel bem fofinho Uma vela dessas velas bonitas Unitárias E uma caneta preta permanente Então o primeiro passo é com o pincel fofinho A gente pintar todo o vidro do lado de fora Com essa tinta granice vitral Essa tinta ela fica Um pouco transparente Ela pinta o vidro mas ela deixa A transparência do vidro É bem importante ser esse tipo de tinta Porque se a gente usar uma tinta comum Na hora que a gente colocar a vela dentro A gente não vai conseguir ver o fogo da vela Então tem que ser Esse tipo de tinta que você encontra em casa de artes Qualquer lugar assim Ela não é cara A minha é da Acrilex e eu comprei a laranja E eu apliquei como vocês viram Uma camada e agora eu tô aplicando a segunda mão Quanto mais camadas você aplicar Mais grossa ela fica Eu aconselho duas camadas E tem que ser muito rápido Porque a tinta ela seca Muito rápido E se você passa o pincel onde já tá secando Ela mancha A minha ficou um pouco manchadinha Mas na hora que você acende Quase não dá pra ver E aí você deixa secar E aí o que eu vou fazer É desenhar a cara da abóbora No vasinho Eu peguei uma foto de uma abóbora Na internet e comecei a copiar Então eu fiz um triângulo pro nariz Vou fazer outro triângulo para os olhos E depois na boca eu fiz aquela boca toda recortadinha Eu usei a caneta Eu usei um marcador permanente comum E ele é um pouquinho chato às vezes de pegar Você tem que passar várias mãos por causa da tinta Às vezes a caneta não pega Eu acho que dá pra ver que ela sai bem falhadinha Então eu fiz primeiro o desenho E aí com muita paciência e muita calma Eu fui pintando várias camadas Você também pode usar tinta se você quiser Mas eu aproveitei a caneta mesmo que eu já tinha E ó, eu tô passando uma segunda mão em cima Pra ficar bem pretinho mesmo Eu fiz só de um lado Mas você pode fazer dos dois lados Se você quiser Mas eu acho que um lado só fica mais bonitinho E aí eu tô dando a minha segunda mão Essa foi a parte mais trabalhosa E a da tinta Porque suja bastante a mão E esse é o resultado final da vela Ela fica muito fofa, ó Ficou uma abóbora assombrada E eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de clicar e curtir no vídeo E é isso Um beijo pra vocês E até a próxima